Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui ó, toda inchada. Minha sorte é que tinha um monte de vídeo que eu gravei e deixei programado aqui pra vocês. Eu tinha que fazer uma cirurgia na boca, por dentro, né? Aqui ó, desse lado aqui. Foram 12 pontos e aí gente, eu tava só exigindo. Hum... Não tô conseguindo falar direito, nem comer. Hum... Hoje fazia 8 dias da cirurgia, mas eu fui tirar os pontos e aí tá tudo aberto a cirurgia ainda. Tá inflamado, ele ia refazer os pontos, mas não ia dar, porque a anestesia não ia pegar. Por conta da inflamação, gente, eu não sei mais o que eu faço, tá doendo até meu ouvido. Não sei se vocês vão ver, tá com remédio e algodão. Mas assim, gente, não tô trabalhando tão bem. 8 dias sem trabalhar, sem conseguir fazer provador, nem entrega, nem nada. Provavelmente foi um gatilho pra síndrome, né? E gente, tá doendo até esses dentes aqui de baixo. Retirou o siso e o outro do lado do siso e tinha uma aderência, que era tipo uma carne que cresceu em volta da raiz do dente, sabe? E aí tirou isso também. E aí depois ele teve que serrar um pedacinho, os pedacinhos do osso que ficou... Quando tirou, sabe? Pra não ficar alto. E aí ele serrou e tirou com o alicate. Gente, resumindo, eu fiquei umas duas horas lá no dentista e tá doendo demais. Eu tô tomando antibiótico e um grama de jipirona e não tá melhorando as dores, gente. Eu não sei. Teve uma determinada hora que ele foi quebrar o osso. É que ele disse que ele ia serrar e quebrar, né? Com o alicate, que o alicate escapou da mão dele e aí bateu aqui. Eu acho que é isso que tá doendo muito o meu ouvido. Mas dói tudo, gente. Dói essa parte aqui, dói a cabeça. Hoje que eu tô um pouquinho melhor, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como tá sendo a reclamação. Como eu tô fazendo. Pra vender, já que eu não tô conseguindo sair, né? Então o pessoal vem buscar aqui. Eu separo a encomenda e a pessoa vem buscar aqui. Ah, eu quero provar roupa bruna, condicional. Eu separo, a pessoa busca e trai daqui de volta. Tá sendo assim. Óbvio que as vendas estão paradíssimas. E eu tô querendo fazer uma promoção, mas não tem como fazer promoção. Sem provador, sem nada. Eu vou lançar promoção com as fotos que eu já tenho. Eu vou aproveitar, né? Que eu tô um pouquinho melhor hoje. Tenho casa pra limpar. Eu tô sobrevivendo com a minha rede de apoio, que é o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele faz almoço, janta, ele limpa a casa, né? As crianças ajudam também da maneira delas. Mas eu tenho que lavar roupa e hoje eu vou fazer o almoço. Porque geralmente o Rodrigo faz a janta e sobra pro almoço. E a gente só esquenta. Só que ontem a gente jantou no meu pai, né? E aí, vou ter que fazer o almoço. Não levei o Tintim pra escola, porque não teve condições. O pai dele tava levando também, gente. O pai dele ajudou bastante. O pai dele tava levando buscando a escola. Só que hoje também não deu pro pai dele. Então, pra mim também não... Sem chance, né? Eu preciso ir na papelaria. Vou ver se eu consigo ir de moto na papelaria. Comprar um caderno pro Davi. Gente, graças a Deus. Eu não posso reclamar dessa vez. Eu tô tendo muito apoio. Minha mãe tá me levando no médico, no dentista. Onde eu preciso ir. O pai do Merti tá me ajudando bastante com ele. E a minha avó tá me ajudando com o Davi. E a avó do Gu tá levando buscando ele na escola pra mim. Então, tá tendo uma rede grandona de apoio. Só gratidão. E é isso, gente. Eu acho que eu falei muito, né? Mas é só pra atualizar vocês aqui. Estejam orando por mim. Porque eu preciso me recuperar logo. A gente sabe que a gente que é mãe empreendedora. A gente não pode parar, né? Não tem como. Mas é isso. Eu vou dar uma organizada aqui. Vou mostrar pra vocês. O dia de hoje. Até que não tá muito bagunçado. Tá vendo, gente? É só arrumar a cama. O chão tá limpo. Porque ontem a gente limpou. Eu e o Rodrigo limpamos. Ontem o Rodrigo não foi atrapalhar. E aí ele me ajudou. A gente limpou a casa. Então, hoje é mais organizar mesmo, gente. Vou mostrar pra vocês como eu tô sobrevivendo aqui de medicação. Isso daqui é que eu deixo aqui de madrugada. Então, eu deixo a garrafinha aqui. E as medicações aqui, gente. É uma dor que eu não desejo pra ninguém. Tá maluco? Nem cesárea doeu tanto assim. Eu tô tomando esse remédio aqui de oito em oito horas. Acabou hoje. Hoje eu tomei a última dose. Hoje é cedo. E aí eu tô tomando dois comprimidos de dipirona. Pra dar um grama de dipirona de seis em seis horas. Né? Como eu tava vivendo só na cama, era desse jeito. E aí, gente. Eu tô tomando também de seis em seis horas. Esse remédio aqui, ó. Você falou que sim, não. E aqui é mais dipirona, né? Então, eu vou jogar esses daqui fora que já acabou. Era pra tá pior. É que eu tô, gente, com aquele protetor solar com cor, então. Mas o meu rosto tá bem... Com a olheira bem funda. Enfim. Vou organizar aqui e vou mostrar pra vocês o resto da casa, né? Que tá boa. Gente, eu mostrei lá no Insta e eu até joguei fora. Aqui acabou tudo do mesmo tempo. O meu olhinho de cabelo acabou. O que mais que tinha acabado mesmo? Aqui, ó. Gente, o meu Cicaplash acabou. Tá vazio. O perfume que eu gosto acabou. O meu hidratante do Egeu também acabou. Ai, gente. Eu comprei esse daqui, ó. Ainda bem que a minha amiga, ela veio trazer aqui pra mim, aqui em casa. Ó, um creme do Coffee Woman Seduction. Eu achei gostosinho. Mas, assim, gente, eu vou contar pra vocês. Ai, eu comprei também o Coffee. Porque o meu perfume docinho, que eu gosto, tinha acabado também. Eu comprei esse daqui, ó. Eu gosto do Billion Woman, né? Só que aí, não tinha como comprar esse daqui, ó. Até eu esperar trazer. Só que eu achei que esse daqui, gente, não tem diferença nenhuma desse Body Splash aqui, ó. Mesmo cheiro. Mesmo cheiro. Pra mim, é a mesma coisa. Aí, agora eu tenho... Ah, gente. Esse daqui também acabou, ó. O meu Serum de Vitamina C acabou. Tenho que comprar tudo isso agora. Mas tá bom. Pelo menos eu comprei um hidratante e um perfume. Agora falta o olhinho de cabelo. O Cicaplash. E esse... Serum aqui. Mas é isso, gente. Que o tempo a gente vai... Esse daqui tá quase no osso também. Esse creme aqui da Nivea. Tá quase no osso. É assim. A gente não vai fazendo isso. Só que vai acabando tudo uma vez. Aí, ferrou. Então, eu organizei tudo. A cama. O chão tá limpo, né? Se eu melhorar final de semana, eu faço uma faxina. Eu troco tudo. A roupa de cama. Porque eu troquei a roupa de cama no fim de semana já. E aqui também tá organizado, gente. Organizei. Dei uma organizadinha. Eu vou acordar o tintinho agora. Então, gente. Pra cá tá tudo limpinho, ó. Como eu falei, o chão já tava limpo. Só falta eu limpar o fogão. Aí, aqui. Eu lavei a loucinha devagarzinho. E aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Tem brinquedo do tintinho. Mas, enfim, gente. Eu dei uma pausa no curso. Porque eu não tô conseguindo ir, né? Aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo fazer tráfego pago pra loja mais tarde, né? E aqui tá as coisinhas dos cílios e tudo. E aqui, gente. Ó. No estoque. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou ver se a minha mãe vem. Porque eu abaixo. Eu sinto uma dor absurda. Eu vou ver se a minha mãe vem me ajudar. Pra eu ver o que eu tenho de estoque. O que eu não tenho. E aí, eu vou... O que eu vou fazer, gente? A minha estratégia, ó. Aqui também tem mais coisa. Lá atrás... Lá atrás também tem mais coisa. Então, assim. Do dia 1 ao dia 5 que eu quero fazer uma promoção zona mesmo na loja. De troca de coleção. Né? E aí, deixa eu virar a câmera. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as peças da promoção. Vou jogar tudo ali em cima do balcão. Porque eu não vou precisar ficar baixando, levantando, baixando, levantando. Vou ver se minha mãe consegue vir aqui me ajudar. Eu vou fazer uns stories mostrando pro pessoal. Ó, gente. Essas peças aqui estão na promoção. Vai ser um bazar de troca de coleção. Vai ser isso, gente. Minha promoção. Um bazar de troca de coleção. Porque de agora pra frente já começa coleção primavera, verão. E coleção fim de ano. Aí... A gente que tá doendo muito. Aí, eu vou fazer o quê? O pessoal vai vir até aqui pra ver. E comprar. E já levar. Porque eu não tô podendo fazer entrega. Então, vai ser essa a minha estratégia. Porque eu não posso ficar sem vender. A loja não pode ficar sem vender, né? Então, a minha estratégia vai ser essa. E se minha mãe vier aqui, eu continuo gravando pra vocês. Apareci aqui depois de vários dias, né, gente? Ali de lá, minha mãe não apareceu aqui também. Porque ela tava a pé. Resumindo. Hoje fazem exatamente 14 dias da cirurgia. E eu... Ó, desinchou. Tá um pouco inchado. Ainda um pouquinho dolorido. Mas, em vista do que tava, tá bem melhor. Inclusive, eu tô saindo agora pra fazer uma entrega. De um conjuntinho da promoção, né? E, gente... É... Os vídeos passados aí eram vídeos que já estavam gravados e já estavam programados. Por isso, não faltou conteúdo pra vocês. Parece que eu tava sentindo, assim, que eu ia ter que fazer cirurgia, sabe? Porque, senão, não ia ter como gravar conteúdo pra vocês. Porque eu fiquei mal mesmo. Vocês não têm noção de como eu fiquei mal. Então, eu vou levar esse conjuntinho e separar uma condicional dos shortinhos ara, né? Que a moça vai passar aqui pra pegar. Pra provar. E é isso. Então, bora comigo. Separei aqui alguns crópedes. Aproveitei pra pintar minha unha. Agora que eu tô melhorando, né? É... Pra fazer a promoção. Pra tirar fotos novas, né? Tô precisando de fotos novas. É esse pretinho aqui. Eu vou pegar ele pra mim. Vou até deixar ele aqui do lado. Que eu vou pegar ele pra mim. E deixa eu virar a câmera aqui pra falar com vocês mais um pouquinho. Deu uma desinchada do rosto. Só que, gente, saíram muitas aftas na minha boca. Tô até ruim pra falar. Mas é isso, né? Faz parte. Acontece também. Eu vou gravar um vídeo. Por isso eu passei essa maquiagem. Pra gravar um vídeo. É... Enfim. Eu já... Já volto aqui pra continuar. Este... Vlog bagunçado, né? Mas tudo bem. Gente, vou terminar aí este vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vou começar outro. Então é isso. Obrigada por assistir. Obrigada por estar aqui comigo. Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.